Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da Previsão do Tempo. É fevereiro, é verão e tem chuva na Previsão do Tempo desta quarta-feira aqui pra Três Lagoas e região. Hoje Três Lagoas registrou mínima de 22 graus e a máxima por aqui hoje será de 31 graus, viu? No início da manhã o tempo estava bem fechado, nublado e em alguns momentos teve até uma garoinha aqui em Três Lagoas. Vamos saber como que tá agora nesse exato momento? Vamos dar uma olhadinha lá fora? Olha só, ainda continua nublado em alguns lugares aqui, ó. Tá querendo abrir em comparação com o início da manhã, tem até um céuzinho azul aqui que a gente pode perceber. Mas tem previsão de chuva pra essa quarta-feira sim, viu gente? Chuva hoje ainda aqui em Três Lagoas e região. Algumas cidades como Inocência, Paranaíba e Aparecida do Tabuado, o sol aparece, mas pode chover a qualquer momento. Vamos conferir então como que ficam as temperaturas, né? Para amanhã, quinta-feira. Três Lagoas tem máxima de 30 graus e tem previsão de chuva. Brasilândia também, 30 graus e água clara, 32 graus. Lembrando que a água clara, que é um pouco mais quente, deve estar bem abafado por lá, né? Vamos saber então a Aparecida do Tabuado. Aparecida do Tabuado tem sol com algumas nuvens, né? A máxima é de 30 graus por lá. Paranaíba, desculpa, 31 graus e Inocência, 30 graus. E saiba com vocês. Paranaíba, desculpa, 30 graus.